Salve galera, canal Jair Júdice na área. Como prometido pra vocês lá no Instagram, a enquete que vocês escolheram foi Finalizações usando a lapela. E hoje vou estar aqui mostrando essa posição pra vocês com o meu grande parceiro de treino aqui no meu canal, meu grande amigo, o professor Luiz Paraíso. Espero que vocês gostem e assistam esse vídeo até o final. Então galera, a posição vai começar no 4 apoios, ok? A posição de 4 apoios que é muito comum de acontecer durante o treino e também a competição. Então ó, eu vou estar com o meu joelho aqui ó, dentro, entre a axila e a perna do meu oponente. Vou estar com o meu peito fazendo pressão nas costas, a minha perna vai estar esticada fazendo base, longe do alcance do braço dele, ok? Caso ele pegue, eu vou conseguir botar pra trás. E a minha outra mão, eu vou usar aqui por dentro porque eu quero bagunçar o kimono dele e abrir a lapela, beleza? Essa mão eu posso travar ele aqui no braço, travar na lapela, eu só vou atacar a mão, ativa o tempo inteiro, beleza? Posso catar aqui também, na realidade essa é a minha posição preferida pra minha mão direita, catar aqui atrás da nuca. Então ó, abri a lapela, vou trazer e vou entregar essa lapela pra minha outra mão, com a pegada, com o meu dedão pra baixo, a minha palma da mão pra baixo. Não é pra pegar dessa forma, ok? Então ó, abri, entreguei. Vou continuar a pressão aqui, essa minha mão vai voltar por baixo da axila, travei lá no antebraço dele, ó. Agora, propositalmente, eu vou posicionar a minha perna perto da cabeça dele, pra ele crescer o olho numa tentativa de escape, numa tentativa de fuga e catar a minha perna. Quando ele catar a minha perna, eu vou rotacionar a lapela, que eu já tinha a perna, por cima da cabeça dele, mais uma vez vou mostrar aqui, ó, rotacionei, e vou entrar com a minha faca do braço lá, no pescoço dele. Agora, eu vou fazer um giro por cima das costas dele, caindo do lado de lá, finalizando ele com o cruce fixo. Após fazer o giro por cima das costas do oponente, esse rolamento que eu acabei de fazer, vamos cair na posição de cruce fixo. Vou cruzar a minha perna lá, pra manter bem firme o braço dele preso. Essa minha mão que tava travando no antebraço, eu vou elevar o braço dele e jogar lá atrás da nuca dele. Beleza? Feito isso, eu vou puxar essa minha mão que está no pescoço, com a minha faca no braço, efetuando um estrangulamento. E agora vai um bônus aí pra vocês, galera. Pra quem ficou no vídeo até o final, pega essa posição um bônus aí. Partindo do mesmo princípio, do controle, da estabilização do peito em cima das costas do oponente, abri a lapela, entreguei pra outra mão. Agora, eu usei a minha perna aqui, lembra que eu disse que eu tinha que botar a perna pra ele poder tratar a perna. Só que, antes de eu trazer a perna, eu já vou tentar passar a lapela, induzindo ele a cometer um erro pra ceder as costas pra mim. Eu vou descer a mão pra cá, peguei. Ele tá todo fechado, vai ser difícil de eu pendular a lapela, de fazer o looping, né? Com a lapela. Então, eu entrego pra lá, vou entrar com a minha mão aqui, ó, incomodando ele debaixo do pescoço. Peguei. Vou vir pra cá. Ele catou a minha perna e avançou, querendo me derrubar. É muito comum. Só que, nesse momento, ele vai me ser mais costas. Ok? E ele ainda tá com o braço preso, menos uma ferramenta de defesa que ele vai ter. O braço dele que vai tá preso. Nesse momento, eu vou lá e faço a mesma finalização anterior. Porém, com um caminho um pouquinho diferente que nós usamos pra chegar. Na finalização final. Então é isso, galera. Duas posições, duas finalizações, usando a lapela. Muito similar uma da outra, partindo do mesmo princípio. A primeira, o oponente pegou a perna, você ataca. A segunda, se ele avançar, querendo te botar pra baixo, você vai conseguir pegar as costas e ele vai ceder as costas. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o like pra gente, colabora com o nosso trabalho. Nós vamos ficar muito agradecidos por você estar nos ajudando. Nos vemos na próxima. Já é o Jiu-Jitsu? Osa. Tchau.